Top 10 dos meus 1738 vídeos no YouTube. Horas de visualizações. Primeiro, alfabeto fonético de comunicações rádio, 1.005,9 horas. Segundo, Porto-Portugal, Feira dos Passarinhos, 649,8 horas. Terceiro, 10 grandes matemáticos, 609,8 horas. Quarto, Horta, Feial, Açores, Portugal, 487,1 horas. Quinto, Bilhar, Três Tabelas, Taça do Mundo, 2010, Porto, Frederic Codron, 496,3 horas. Sexto, Onomatopeias, Interjeições, 440,6 horas. Sétimo, o alfabeto grego, 380 horas. Oitavo, metrificação, 348,5 horas. Nono, dez grandes compositores de música clássica, 325,4 horas. Décimo, Porto-Portugal, Livraria Lelo e Irmão, 304,5 horas. 1,206,2 horas. Obrigado.